Agora, José Maria Trindade fala sobre o piso salarial da saúde. Salve! Olha, o presidente Jair Bolsonaro deu o sinal verde e os líderes do governo no Congresso Nacional estão apoiando o projeto que será votado na semana que vem no Senado Federal e que vai abrir caminho para pagar o piso salarial da saúde. É o salário mínimo para enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, os profissionais de saúde. A ideia é aprovar um projeto transferindo recursos do orçamento de guerra, ou seja, o dinheiro contra a Covid para pagar o piso dos enfermeiros. Mas existem outras propostas, inclusive, para transferir dinheiro para as santas casas que reclamam deste piso salarial dos enfermeiros. Olha, não é só o prefeito e governador que reclamam deste piso e de gastos extras. As clínicas e hospitais particulares também dizem que não podem pagar e que vão fazer demissão em massa. Depende apenas de um ajuste, né? De Brasília, José Maria Trindade. Legenda Adriana Zanotto